E aí curiosos, é impossível não concordar que a natureza é uma coisa incrível. Ela foi capaz de criar peixes com dentes humanos e ornitorrincos que mais parecem castores com nariz de pato. Ela nos criou afinal, e embora você provavelmente acha que já viu de tudo e que nada pode te surpreender, bem, se prepare para mudar de ideia, porque a natureza tem algumas surpresas para você, e hoje vamos mostrar os 5 lugares naturais mais incríveis do mundo. Número 5. Poço que Petrifica Certamente você já ouviu falar sobre a medusa, que era capaz de transformar as pessoas em pedras. Bem, agora você conhecerá uma fonte com quase a mesma capacidade. A diferença é que aqui são objetos que se transformam em pedras, e não é algo tão instantâneo assim, são necessários cerca de dois meses. Mas qual é a diferença? Isso é incrível mesmo assim. A mística fonte se encontra nas margens do rio Niédio, no Reino Unido. Há vários séculos, quando não havia cientista que explicasse logicamente o inexplicável, as pessoas acreditavam que a fonte era amaldiçoada pelo próprio diabo. No entanto, você já deve ter imaginado que isso não tem nada a ver com a realidade. Os cientistas estudaram a composição da água e descobriram que ela contém uma enorme quantidade de minerais. Os objetos colocados na água são cobertos por esses minerais e terminam criando uma sólida costa de pedra. Número 4. Lagoa Azul Para ver esse incrível e impressionante lago com a cor extremamente viva, pessoas vêm do mundo todo até o Japão. Quando vemos um lago de água natural com água tão azul e transparente, logo pensamos que algum corante certamente foram adicionados. No entanto, o que quer que pensam, um lago azul é um surpreendente fenômeno natural, ou seja, não há nada de corante em tudo isso. Ainda não se sabe o que causou essa coloração tão natural. De acordo com pesquisadores, em algum lugar sobre a água, tem uma fonte termal de águas saturadas com sais de alumínio. Na teoria, elas refletem a luz do sol de forma que toda a água pareça ser azul turquesa. Embora ninguém saiba exatamente o porquê a água tem essa cor, ninguém consegue deixar de admirá-la. Número 3. Pedras Sonoras Se você estiver perto da Pensilvânia, nos Estados Unidos, não deixe de conferir um incrível fenômeno natural conhecido como as pedras sonoras. Só não esqueçam de trazer o martelo. Se você bater em qualquer pedra, ouvirá um som suave e sem graça. Mas para sua surpresa, se você bater com um martelo nessas pedras, você ouvirá algo completamente diferente. Esses estranhos fenômenos têm confundido cientistas e geólogos durante anos. Vários experimentos foram realizados nas rochas sonoras, mas a razão exata para o som em comum ainda é desconhecida. Ao bater nessas pedras, um som alto é ouvido, como se a pedra fosse feita de metal e fosse oca por dentro. Todas essas pedras têm várias formas e tamanhos e sons diferentes, o que permite transformar a natureza em uma plataforma musical se você quiser. Número 2. Kawajen Esse vulcão localizado na Indonésia chama atenção para um espetáculo que pode ser visto exclusivamente durante a noite. Estamos acostumados que um vulcão quando entra em erupção, libera uma montanha de cinzas e uma larva de cor laranjada bem viva. Isso é bastante lógico, afinal a larva é uma massa quente de rochas derretida e as coisas incandescentes sempre tem um tom avermelhado. Mas esse não é o caso do vulcão Kawajen. É difícil acreditar, mas esse vulcão único espelha lava azul. Na verdade, ao contrário do que parece à primeira vista, o brilho azul não é lava a sair do vulcão. Na verdade, as manchas azuis são chamas que resultam na queima dos gases à base de enxofre, que saem do vulcão a alta pressão e temperatura. Número 1. Cachoeira submersa São poucas cachoeiras capazes de surpreender as pessoas hoje em dia. Elas existem em praticamente todos os países e são diferentes umas das outras. Pequenas, grandes, enormes e até bizarras. Mas você sabia que existe uma cachoeira debaixo d'água? Uma queda d'água no fundo do oceano seria algo fisicamente impossível, não é? Porém, é exatamente essa impressão que se tem ao visitar a cachoeira submersa das Ilhas Maurício, no Oceano Índico, a 2 mil quilômetros da costa de Madagascar. Claro que se trata de uma ilusão de ótica, mas o cenário impressiona e até mesmo assusta quem pretende se banhar nas praias da ilha, que é toda repleta de cenários paradisíacos. E aí, curiosos? Se você gostaria de visitar pelo menos um lugar da nossa lista, conte para nós aqui nos comentários abaixo. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho de notificações para receber vídeos novos toda semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho